A partir dos cadastros vinculados aos processos cadastrados no CPJ3C, é possível controlar os envolvidos com suas qualificações e detalhar todos os tipos de pedidos da ação. Este recurso auxilia em pesquisa e informações gerenciais, referente a valores. Se aplica no cadastro de todos os recursos, com parametrizações das tabelas conforme a necessidade do cliente, área e faixas de contingenciamento. Confira o passo a passo para saber como utilizar os envolvidos e pedidos. Acesse o módulo de processos. Após encontrar a ficha processual desejada, clique em Exibir para abrir os dados básicos. Na nova tela, verifique, ao lado direito, o campo de cadastro, Envolvidos pedidos. Clique para abrir a tela de cadastro. Note que a tela de Envolvidos pedidos fica dividida em duas etapas de cadastro, Envolvidos e Pedidos. Primeira etapa, Cadastro de Envolvidos. Deixando selecionado a linha Envolvidos e clicando em Novo, abre-se a tela para iniciar o cadastro. Ao clicar duas vezes no campo de Qualificação, abre-se a tabela para vincular o tipo a ser vinculado à pessoa. Agora, clique duas vezes no campo de Pessoas e encontre o cadastro da parte para vincular ao processo. Após selecionar a qualificação e a pessoa, note que a mesma vai constar na relação de Envolvidos do processo. Ainda pode-se vincular vários Envolvidos de qualificações iguais ou diferentes. Segunda etapa, Cadastro de Pedidos. A segunda etapa é o vínculo dos pedidos conforme a necessidade do cliente, referente ao tipo de processo. Selecionando a linha dos pedidos, clicando em Novo, abre-se a tela para iniciar o cadastro dos pedidos. Clicando duas vezes no campo Pedido, abre-se a tela para encontrar a relação de pedidos ou criar pedidos para futuros cadastros. Após selecionar o tipo de pedido, o mesmo pode ser relacionado à situação ou faixa, risco ou êxito da ação. Pode-se ainda colocar as datas e valores iniciais, estimado e de condenação. Clicando em Salvar, o sistema inclui e aguarda mais inclusões. Caso não tenha, clique em Cancelar para verificar os pedidos cadastrados. Outra funcionalidade está em Relacionar uma regra de correção para atualizar os valores dos pedidos a partir da data do cadastro. Ao clicar duas vezes no campo de Regra para correção, abre-se a tabela das regras ou índices utilizados pelo cliente. Selecionando a correção desejada, marque a opção Valores atualizados. Ao salvar, a mensagem será ativada à regra. Na tela de pedidos, ao clicar no símbolo de somatória, o sistema demonstra uma tela geral, com informação sobre todos os valores relacionados aos pedidos. Outra praticidade está em Enviar os relatórios totais dos pedidos para a tela de dados básicos de processo, cadastrando os valores da causa e estimado. Para isso, selecione a coluna Total e depois clique em Transferir. Note que os valores serão incluídos nos campos do processo, facilitando o acesso e padronizando as informações. Pronto! Agora você já sabe vincular os envolvidos e pedidos nos seus processos. Para mais tutoriais, acesse a Universidade Preâmbulo em www.universidade.preambulo.com.br Tchau! 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 Tchau!